Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar, o ar e a água, o geminiano e a pisciana, compatibilidade, intimidade e sexualidade, quinze por cento. A incompatibilidade do ar com a água está relacionada diretamente com o nível de densidade de seus elementos. A primeira vista, esse casal pode dar a impressão de perfeição, mas é com o tempo que ambos perceberão o quão aparentemente são iguais e o quão diferentes realmente são ao mesmo tempo. É na intimidade que eles descobrirão, ou melhor, ele descobrirá primeiro que uma tentativa de fusão com a densidade em forma de água, ou melhor, oceano, pode ser um limitador de seu poder de voar entre os mundos, conhecendo mais e mais quando seu elemento natural, o ar, tem muito, muito mais a oferecer. Ele respira, flui e voa através do ar. Ela inspira e respira nas águas profundas das emoções e do amor universal. O convite aqui é que respirem leve e profundamente quando as diferenças ficarem visíveis, para que possam parar, pensar, sentir e decidir o que é melhor a fazer, conversar ou terminar. A sexualidade entre este casal pode ser incrivelmente divertida e variada. Às vezes, variada até demais. A atração entre um homem de gêmeos e uma mulher de peixes acontece com certa naturalidade. Afinal, ambos são regidos por Mercúrio e Júpiter, os mesmos planetas que regem seus signos opostos, Sagitário e Virgem, respectivamente. Os geminianos têm muito potencial criativo, mas não estão exatamente em busca de seu único e verdadeiro amor para fazer sexo. A pisciana, por outro lado, exalta Vênus, ou seja, não vê a hora de se fundir com alguém. Aqui, o geminiano precisa compreender o que está por trás de sua própria natureza emocional para ceder à verdadeira intimidade. E a pisciana terá que aceitar as diferenças do geminiano em vez de procurar uma alma gêmea com qualidades pré-definidas. Se a confiança é uma qualidade conquistada com o tempo, quanto tempo eles precisam conviver juntos para ganharem a plena confiança um no outro a ponto de não se traírem? Quanto tempo? A verdade é que a confiança já é um ponto fraco em quase todos os relacionamentos que esses dois signos podem ter. E quando se reúnem, há uma chance de que eles não tenham ideia de como criar qualquer confiança entre eles. Eles têm maneiras completamente diferentes de lidar com seus relacionamentos emocionais e seus problemas com auto-imagem. E pensarão em muitas maneiras diferentes de distorcer a verdade quando estiverem juntos. Infelizmente, quando algum deles mente, eles não terão muito sucesso. O geminiano é inteligente demais para ser enganado por uma pisciana. E a pisciana é capaz de sentir o estado emocional do geminiano a ponto de perceber se ele está dizendo a verdade ou mentindo. Basicamente, os dois mergulham no inconsciente um do outro e se veem como nenhum deles jamais se viu. Intelecto e comunicação 20% Mercúrio, Netuno e Júpiter têm um papel muito importante aqui. A comunicação entre esses dois signos pode fluir com certa naturalidade. A comunicação do geminiano é um convite a entrar no campo das ideias, do abstrato e real ao mesmo tempo. Enquanto a pisciana o convidará a entrar em seu mundo da imaginação, idealizando demais toda a relação. Aqui pode faltar uma comunicação real. É provável que eles não se ouçam verdadeiramente mantendo uma comunicação superficial e efêmera. O que de fato não contribui muito para uma boa relação. Se eles começarem a discutir seus pensamentos e sentimentos profundos, podem acabar em um conflito que nenhum deles antecipou. Nem gêmeos nem peixes pensarão um no outro como seu único e verdadeiro amor. A menos que realmente acreditem que sejam o único amor verdadeiro um do outro. Então eles vão ter essa imagem um do outro que é desviada da realidade, pelo fato de não se ouvirem de verdade. A única maneira possível de conversar com profundidade é em uma situação em que tenham absoluta intimidade emocional. Gêmeos é um dos signos mais racionais do zodíaco e peixes é o romântico incurável e um dos signos mais emocionais. Quando eles se apaixonam, raramente estão na mesma frequência e muitas vezes apenas um deles tem emoções verdadeiras pelo outro. Nem preciso falar quem, não é? Eles representam candidatos ideais para um cenário de amor não correspondido. Isso mesmo. E podem ser um incômodo para todos ao seu redor se terminarem em um relacionamento sem equilíbrio emocional. Bem, na união de um geminiano e uma pisciana, é bom que eles tenham uma certa maturidade para manter a relação e aprender mutuamente. Valores. 5% Ambos valorizam o que representam. E embora gêmeos valorize alguém para ouvi-los e amá-los incondicionalmente, isso não é o mesmo que o amor apaixonado que a pisciana deseja ter. E em geral, ambos se agarrarão ao que sabem fazer de melhor. No caso do geminiano, ele valorizará a força intelectual e não ficará muito perturbado pela desonestidade, enquanto sua imagem no relacionamento não for perturbada. Peixes valorizará a confiabilidade de seu parceiro e a confiança está no topo da lista de suas prioridades. Ainda assim, há uma coisa que eles compartilharão, oculta no fato de que ambos valorizam a capacidade de criar de alguém. Mesmo que isso venha de diferentes visões sobre a criação, pode ligá-los no ato da criatividade. Peixes forneceria talento e inspiração. E gêmeos, sua desenvoltura e praticidade. Atividades compartilhadas. 15% Quando falamos de gêmeos e peixes, devemos ter em mente que ambos os signos são mutáveis. Embora seus interesses sejam muito diferentes, eles podem encontrar atividades para compartilhar devido à necessidade mútua de movimentos de qualquer tipo. A pisciana normalmente sonhará com movimento, em vez de realmente se mover. E é exatamente isso que o geminiano pode ensinar a ela, como dar o primeiro passo em direção a qualquer atividade. Resumo 10% Um geminiano e uma pisciana, devido à qualidade mutável, representam uma quadratura. Uma certa imprevisibilidade no pensar, sentir e agir. O que pode dificultar a relação entre eles. Ainda assim, ambos são positivos o suficiente para ter um relacionamento superficial agradável e se apresentarem bem juntos em grandes reuniões sociais. Como um signo fortemente mental e fortemente emocional, sua falta de compreensão pode ser prejudicial para ambos. Se eles se apaixonarem e começarem um relacionamento romântico, é provável que não dure muito tempo. No entanto, há uma beleza do lado criativo desse relacionamento. E se o geminiano decidir realmente ouvir a pisciana, poderá ajudá-la a usar seus talentos de maneira construtiva. Na maioria das situações, a pisciana apenas drenará a energia do geminiano. Especialmente se ela estiver fragilizada e carente. O que, sem dúvida, outros signos do zodíaco poderiam resolver facilmente. Se quiserem ter sucesso para se manterem juntos, devem trabalhar juntos e socializar muito. O mais importante para ambos neste relacionamento é alcançar seus núcleos emocionais e ceder à verdadeira intimidade. Ou nunca conseguirão se fusionar. A não ser que um dia a água evapore e mesmo assim não durará. Pois logo voltará a se densificar, a se horizontalizar. A não ser que um dia a água evapore e mesmo assim não durará.